Pessoal, mais um vídeo detalhes aqui no Falando de Carro. Agora eu vou mostrar para vocês o novo Tracker 2018 na versão Premier, a topo de linha. Então já se inscreva no canal, deixe seu like e confira tudo agora sobre a nova versão do Chevrolet Tracker 2018 aqui no Brasil. Bom, a grande diferença do Tracker está em alguns itens. A estética permanece a mesma da LTZ, que por sinal a LTZ deixou de ser vendida para virar Premier, o que ganhou controle de tração e estabilidade e mais um outro item. Bom, mostrando aqui, a gente já conhece o facelift do Tracker 2018. Ele recebeu o DRL ali com o canhão de projetor, lâmpada amarelo, a seta na parte de cima, o neblina embaixo com esses detalhes aqui cromados, o que fazem a versão Premier. Colocando aqui de frente, você tem aí a assinatura global da GM com a boca maior aqui e a gravata entre um detalhe cromado e outro. Estão mostrando aqui um pouco mais na parte lateral, mostrando aí para vocês o Tracker 2018. Vai ser um vídeo um pouco rápido, a gente já mostrou esse carro, então é mais recapitulando aí a linha 2018 desse modelo. Então, passando aqui para a parte lateral, rodas de liga leve de 18 polegadas permanecem com a mesma cara, o mesmo desenho. Tem esse detalhe aqui preto, em plástico rígido mesmo, natural, justamente para não pegar tanto barro e pedras na lataria, ficar mais no plástico para não machucar o carro. Você tem repetidor de seta, que também é um item novo aí do modelo. Um pequeno detalhe cromado na parte inferior aí dos vidros, assim como as maçanetas também receberam detalhe cromado e esse botãozinho aqui é para a gente trancar o carro. Então, essa é a chave do Tracker 2018. A gente pode fazer assim para trancar, né? E se a gente apertar de novo, notem que o pino ali levanta e você tem a abertura. Bom, dando uma distanciada aqui. A gente sabe que o Tracker é um modelo aí já bastante antigo, né? Foi um facelift bem generoso. A parte traseira aqui, você também tem essa assinatura em LED. Eu vou mostrar depois no final do vídeo o carro aceso. O nome Tracker Turbo, né? Motorização 1.4, que eu vou mostrar também no final. Versão Premier, né? Esse símbolo que a gente viu que o primeiro carro com o nome Premier aqui, né? Versão Premier no Brasil, foi o Equinox. Então, aproveite também e já confira o vídeo do Equinox para vocês verem tudo sobre o modelo. Aqui a gente tem um pequeno detalhe prateado, né? Com plástico rígido também aparente. Mais um detalhe cromado aqui na gravata. A abertura do porta-malas é normal. Então, aqui, você tem o compartimento aí até que generoso, né? Para um SUV compacto. O estepe aqui, roda de aço. Dando aí uma distanciada, mostrando para vocês a abertura do porta-malas. E aqui a gente vem e fecha. Notem a câmera de ré com sensor de estacionamento, né? Dessas versões Premier, assim como a lâmpada de neblina na parte inferior, como vocês podem notar. Você tem um rack aqui de teto, com teto solar também, que eu vou mostrar na parte de dentro. Os tratos de um SUV compacto, então você não tem muito luxo. É tudo plástico rígido aqui na parte traseira, exceto pelo braço aqui, que é um emborrachado. Você tem vidro elétrico automático nas quatro portas, com puxador cromadinho. Aqui os bancos revestidos aí em couro com isofix, né? Apoio de cabeça e cinto de três pontos para todos os ocupantes. Com apoio de braço aqui, que é bem chatinho de puxar, como vocês podem notar. E dois porta-copos. Apoio de braço. Notem que ele tem uma costura um pouco mais marrom. Dessa forma que vocês conseguem ver. O carro está ajustado para a minha condução. Então aí notem que o espaço é bem na conta, né? O que facilita é que os bancos são curtos. Vocês notem aqui. E também você sente um pouco mais alto do que a parte dianteira, dando essa impressão de amplitude. Passando aqui um pouco no console. O teto solar aqui no sistema escotilha, mais antigo. Iluminação amarela no tracker. E os puxadores. O teto aqui fica um pouco mais baixo, né? Notem que ele tem essa curvatura. Justamente porque aqui fica o teto solar, né? O vidro. Ele recolhe por dentro do carro e não para cima. Então aqui você tem revestimento em plástico rígido, mais uma vez. Apenas aqui emborrachado. Mais um porta-objetos. Tudo plástico rígido. Então aqui os vidros elétricos automáticos nas quatro portas, com ajuste do retrovisor. Não há rebatimento automático. E a trava das portas com o bloqueador do vidro traseiro. Os bancos também não têm ajuste elétrico. O ajuste de altura é manual. Vocês podem notar aqui. Essa versão, apesar de ser Premiere, poderia ter vindo equipada aí com o acendimento automático dos faróis. Eu vou sentar aqui e mostrar aí para vocês. Então, o volante também é antigo, não foi atualizado. Eu vou dar a partida no botão. Então o volante aqui revestido em couro, mas é o mesmo do Onix, né? Por exemplo, um volante bem mais antigo. Você tem aqui o alerta de colisão. Então apertando aqui ele aparece lá no painel. A distância para ele apitar, né? E o radar fica ali em cima. Então, plástico rígido, né? Já aproveitando e mostrando para vocês. Aqui, fotocrômico. Aliás, não é fotocrômico, né? E você tem o sistema OnStar. Voltando aqui, o controle de velocidade. Aliás, o piloto automático, né? Aqui você ajusta a velocidade que você quer deixar. Comandos de mídia e rádio. Então apertando aqui você troca por rádio, USB. Enfim, essas coisas. Bluetooth, volume, rendimento de chamadas, né? E comandos por voz. Nesse lugar aqui você tem acesso ao menu. Então eu vou mostrar para vocês como que faz. Então aqui a gente vai girando. E o computadorzinho de bordo ali mostra para a gente. Velocímetro digital. O odômetro parcial. O odômetro parcial 2. A autonomia. Aí é o consumo médio, né? A média de 11 por litro. Um carro até aqui relativamente econômico. E aqui o da útil do óleo, né? E sistema métrico, essas coisas. Bom, velocímetro, conta giros, né? Vale lembrar que ele tem start-stop também. Então aqui, como eu mencionei, poderia ter vindo equipado com acendimento automático dos faróis. Aqui você nivela a altura do farol, lanterna de neblina e farol de neblina. E aqui a iluminação interna das telas. Vou deixar apagado por enquanto, porque senão ele vai escurecer a tela também. Então o volante é o mesmo do Onix ainda. É um volante mais antigo, do Cruze Antigo também. Não foi atualizado. Você tem aqui os comandos do teto solar, que eu mencionei, né? Então ele vai pra dentro, né? Ele vem aqui pra dentro da máquina. Isso daqui também foi atualizado, né? Antes era só um plástico mais baixo. Agora é uma rede aqui, pra segurar mais o vento. Você tem um apoio de braço. Com os bancos revestidos em couro, mais uma vez. Aqui o freio de mão normal. Vários portas-objetos, porta-copos, enfim. Tudo aí pra facilitar quem gosta de transportar bastante coisa. Um baú aqui com uma entrada USB, entrada auxiliar e uma tomada 12 volts. A transmissão é automática de 6 velocidades, com trocas manuais por aqui. O que não ajuda muito. E as trocas também não são tão boas assim. É preferível deixar o tracker trabalhar sozinho. Mas é um carro que segura muita marcha, né? E eu vou explicar melhor isso no vídeo teste. Então confira também. Aqui a gente põe no parque de novo. Vale lembrar que é a câmera de ré e o sensor. Então notem aí que ele faz aquela curvatura do volante. Virando aqui, voltando. Põe no parque. Poderia ter vindo com ar-condicionado digital, que não é vendido no Brasil. Então é um ar-condicionado simples. Como vocês podem ver, controle de tração e estabilidade. É a novidade da linha 2018, da Tracker Premier. Justamente porque quando foi lançado, muita gente reclamou que não vinha equipado. E os seus concorrentes vinham. Enfim, a GM aí demorou um pouquinho. Se mexeu e colocou o sistema. A alerta de faixa também. Vale lembrar que ele tem ponto cego. Fica lá no cantinho. Então é um carro que vem aí bastante completo. Por se tratar de um SUV compacto. Como a GM aproveitou a mesma plataforma do modelo antigo ainda. Fez só um facelift. Eles encheram o carro de equipamento. Assim como a Ford fez com o X-Port. Foi uma jogada aí muito semelhante. Assim como acontece aqui no MyLink. É um MyLink antigo ainda do Onix. O MyLink 1. Mas mesmo assim ele foi atualizado para Apple CarPlay e Android Auto. Vale lembrar que ele não tem GPS também. É só para quem tem aí o Android. Para usar Google Maps. Ou também o Waze que agora é disponível. Então aqui você tem o sistema de áudio. Com entrada USB. Bluetooth auxiliar aqui. A MFM. Então voltando para cá. A galeria de vídeo aí. Para quem tem algumas coisas salvas. E telefonia aqui também. Para sincronizar o telefone e fazer ligações. Projeção. E aqui as configurações do carro. Como veículo, conforto e conveniência. Travamento das portas. Enfim essas coisas. E aqui você pode ligar o Apple CarPlay. Ou o Android Auto. Você pode fazer aí um ou outro. Por exemplo. O Trauma Multimedia é bastante simples. Com os comandos aqui físicos. Vale lembrar aqui que você tem o detalhe do Black Piano. Que segue aqui pela parte inferior também. Então aqui você tem esses detalhes. Um pequeno acabamento soft touch. Com uma costura aqui mais bronze. Como eu mostrei nos bancos também. Aqui para vocês. Aqui um porta-luvas. E aqui o ajuste do vidro elétrico também tem as travas. Faz parte aí de uma lei americana. Então acabou ficando por aqui. Vou acender o carro e mostrar aí para vocês. A iluminação. Pequeno baúzinho aqui para guardar qualquer coisa. Puxando o capô. Vou abrir aqui e mostrar a motorização. 1.4 turbo. Desde o facelift é a mesma. São até 153 cavalos. Motorização flex. 24 quilos e meio de torque máximos. Era assim aí perto dos 10 segundos. 9.4, 9.6 segundos. Até na ficha técnica. Acabei esquecendo agora de cabeça. Então aí. A motorização do modelo. Não tem entrada de ar aqui única. Nessa parte lateral. Mostrando aqui. A turbina fica bem aqui. Então aqui. Vou abaixar e mostrar aí. Para vocês. O DRL do carro. Com o farol aí de. Diurno. Que está piscando. Aquele conflito que eu falei para vocês. De iluminação. Então ele sempre vai. Piscando. Pelo conflito com a câmera. Se a gente chega perto. Às vezes ele para. Ou fica mais fraco. Mais forte. Enfim. É o DRL. Chegando aqui na parte traseira. Você também tem aqui. As luzes. Então notem aí. Fazendo a iluminação. Deu na mão distanciada. Se você está buscando alguma peça. Ou acessório para o seu veículo. Não deixe de consultar o nosso parceiro. A Arsenal Car. Eles contam com mais de 10 mil itens. Entre peças e acessórios. E com certeza você vai encontrar. O que você busca para o seu carro lá. Então vale a pena dar uma olhada. Acesse. www.arsenalcar.com.br E também se inscreva no canal. Da Arsenal Car. Com dica de peças e acessórios. Que realmente vale muito a pena. Aproveite também. Confira o nosso vídeo teste. Contando mais uma vez. Sobre o Tracker 2018. Agora com controle de tração e estabilidade. Essa versão aqui está sendo vendida. Por cerca de 100 mil reais. Com tudo que vocês viram. Então se inscreva no canal. Deixe seu like. É muito importante para o crescimento do Falando de Carro. Deixe seu like. E aí